Olá, minha gente! Nada como começar o ano aqui no pé da Serra do Corral, aqui no Palácio das Mangabeiras, que hoje está sobre administração, não sei se é a palavra certa, que a Juliana querido que vai me corrigir, sobre administração da Casa Cor temporariamente aqui. E hoje, independente do sol que abre na cidade, esse ano acontece em agosto, é agosto, não é isso? Agosto, 18 de agosto a 20 de setembro, 26ª edição. Mas é o tema original. Vamos destrinchar isso aqui para o telespectador. A Casa Original é o tema nacional. Nós somos hoje 18 franquias nacionais e 4 internacionais e todas seguem esse tema, que é a Casa Original, que é dada pela matriz, pela Casa Cor, para que os profissionais trabalhem esse tema dentro do evento e saibam usar da melhor maneira possível e os fornecedores também. Então, hoje é um dia que a gente vai lançar esse tema, apresentar o tema. Para os profissionais aí? Arquitetura, decoração? Não só para os profissionais, como os fornecedores. Então, todos os parceiros, colegas de trabalho e profissionais do ano passado e alguns do ano retrasado foram convidados para participar desse breve lançamento do tema que a gente vai colocar aqui hoje. E as possibilidades de participação, de relacionamento, as novidades que a gente vai trazer para os fornecedores e os patrocinadores, de maneira que eles possam usar esse espaço maravilhoso. São mais de 40 mil metros quadrados de área e nos sentimos muito honrados dessa concessão da Codente do Governo de Estado de ocupar esse espaço, que nunca tinha sido aberto para o público. Sempre abrigou os governadores do Estado, todos eles usaram aqui o espaço como sua residência e a Casa Cor veio abrir isto para a cidade. Nós hoje vamos apresentar, mas o evento só começa evidentemente em agosto. Mas antes do evento a gente deve fazer uma exposição mais aberta, mais democrática, aberta para a população, que são os 100 anos de Amilcar de Castro. Então, a gente deve ocupar aqui, em volta de abril de maio, anterior à Casa Cor. Bacana também, é um fruto da terra e combina exatamente também com as montanhas aqui. Tem um contexto aqui exatamente do minério, do ferro. Isso, em uma parceria com a Fundação Amilcar de Castro, aproveitando que ele está fazendo esses 100 anos, a gente fazia essa homenagem e utilizar aqui toda essa área, toda essa área maravilhosa aqui, com esse paisagismo que a gente está recuperando de Buller Marx e com a exposição dos trabalhos de Amilcar de Castro, não só fora, como também dentro da Casa. É uma ideia que a gente vai pensando que nós vamos fazer, realizar a edição da Casa Corpo mais três anos aqui, né? Ideias estão surgindo, assim, nada ainda concreto, ainda mais muitas ideias, assim, a caminho, planejando o que pode ser desse espaço. Bem, a gente não pode convidar o telespectador para o brunch, porque não tem essa interação, uma no futuro. Hoje não. Bacana, parabéns pela iniciativa e concilia o bem viver com a tecnologia a favor, exatamente, daqueles que usufruem do espaço, mais do que o espaço público, do espaço particular de cada um, não é isso? Exatamente, isso Paulinho, exatamente. Eduardo, me conte tudo, não me esconda nada. Original, original passa pelo bem viver, mas sem desprezar, como falei com Juliana, pela tecnologia, do bem servir, do bem... do bem o quê? A palavra é sua. Eu acho, Paulinho, que é uma reflexão do morar contemporâneo, é uma reflexão sobre esse excesso de tecnologia que a gente vive e é uma conexão do passado ao futuro. É um encontro, um aprofundamento das nossas raízes, uma conexão com a terra, com a natureza, é a gente ter a casa como nosso refúgio. Então, a Casa Cor esse ano trata desse tema, é a casa original e eu acho que com certeza o resultado final disso vão ser ambientes mais prazerosos, mais leves, mais delicados, que refletem exatamente essa origem de cada pessoa. O Palácio do Mangabeiras contextualiza o que você está falando, né? Ele com uma injeção de tecnologia no meio da natureza aqui, literalmente é o bem viver, né? Aliás, o Palácio foi feito como um local de refúgio, né? Um local de fuga da cidade, da bagunça, do barulho, por um lugar de reflexão. Essa é a casa original. Parabéns pra você, sucesso aí. Muito obrigado. 26ª? 26ª. Parabéns. Em agosto. Isso que é resistência. Muito obrigado. Obrigadão, obrigado. Tamo junto. Bom, vamos. Tamo junto. Se a próxima galera! Tchau, pol Oooh. Se a próxima. Vamosjuve. Tet故 talkoso. icher пятas do carro. stro jeganto. Leias. Legenda Adriana Zanotto